Olá pessoal, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa semana, como a gente sabe, vocês vão fazer a atividade avaliativa. Já está disponível, acredito que lá na secretaria, para vocês retirarem lá na escola. Mandar o pai, a mãe, o responsável, ir lá retirar o envelope a partir do dia 27, acredito que já está disponível. Então, o que vai ser a orientação hoje? Eu vou orientar vocês nessa videoaula, como se a gente estivesse em sala de aula, ou seja, antes da provinha que a gente faz, eu não faço uma orientação de como tem que ser feito, eu não vou dar as respostas, porque as respostas são vocês que têm que colocar, mas eu vou orientar vocês de como fazer a prova. Tá bom? Então, eu vou lá para o cantinho da tela, a prova, exatamente igual a prova que vocês vão receber, eu vou colocar aqui na tela e aí a gente vai conversar, beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, essa aqui é a prova que vocês vão receber, ou já estão com ela. Aqui, a AE, que é a Atividade Avaliativa Especial, vocês vão colocar o nome completo de vocês, aqui, professor Júnior, quarto ano, matutino. Importante, a prova é de História e Geografia junto, a primeira parte é Geografia, depois a outra parte é História. Nós estamos no segundo bimestre, a nota aqui eu vou colocar depois, e vocês coloquem a data, essa parte de baixo que é Atividade Quarentena, Mensal, e aí vocês coloquem a data que vocês estiverem executando a atividade. Tá bom? Então, o cabeçalho é esse, nome e data que vocês vão colocar. Ok? Lembrando que a atividade de Geografia e História são a mesma, vai estar nesse arquivo aqui. Então, vamos lá, primeira questão de Geografia. Ó, por que o homem transforma o espaço em que vive? O legal era vocês responderem com as palavras de vocês, sem precisarem ir lá na apostila. Mas, se necessário, podem ir lá na apostila, olhar a apostila. Eu gostaria que vocês estivessem sozinhos, sem pedir a ajuda do pai, sem pedir a ajuda da mãe, sem pedir a ajuda do irmão. Tentem fazer, vocês estão com a apostila lá, as respostas estão na apostila. As páginas estão naquele arquivo do conteúdo, da página tal, a página tal. Então, a primeira página que está lá no conteúdo, poderia até abrir o conteúdo aqui para vocês verem. Só um pouquinho que eu vou abrir também. Aqui, ó. Isso. Eu vou abrir o conteúdo que fica melhor para a gente conversar. História e Geografia. Então, ó, provavelmente, pode ser que tenha alguma diferença, pessoal, de páginas. Mas, provavelmente, comece na página 211 as respostas que vocês terão que buscar. Enfim. Então, por que o homem transforma o espaço em que vive? Vai estar lá no comecinho do capítulo. Vocês coloquem com as palavras de vocês ou olhem na apostila. Questão 2. Observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Registre no mapa onde ficam as paisagens citadas abaixo, usando a legenda. Ou seja, está aqui, ó, a legenda com todas as paisagens existentes no Brasil, a vegetação, as formações vegetais do Brasil. E o que, qual que vocês vão ter que marcar? Por exemplo, a letra A, Complexo do Pantanal. Vocês vão olhar aqui. E aonde fica o Complexo do Pantanal? Vocês vão marcar, escrever a letrinha A em cima do Complexo do Pantanal. B, Cerrado. Que cor que é o Cerrado? Marca a letra B em cima do Cerrado. Se tem dois, por exemplo, Pampas. Tem dois. Vocês vão lá ver qual que é os Pampas. Vocês vão marcar o D e o D nos Pampas. Se tiver dois. Ok? Mata Atlântica também. Então, vocês vão marcar aqui no mapa as formações vegetais que se pedem aqui do lado. Ou seja, A, B, C, D e E. Escrevam a letra em cima do mapa, em cima da formação que vocês vão identificar pela cor. Ok? Além das paisagens identificadas anteriormente, quais outras existem no Brasil? Além dessas daqui, essas daqui vocês não precisam colocar mais. Quais outras existem? Vocês vão marcar aqui embaixo. É só olhar as que sobram que vocês não colocaram no mapa. Ok? Questão 3. O alimento principal do povo pataxó é a mandioca. Como era retirada da natureza nos tempos antigos? Então, lá na apostila tem uma página que tem os instrumentos que mostram como eles retiravam a mandioca, processavam, faziam beiju, faziam a tapioca. Enfim, está lá na apostila. Questão 4. Que alimentos disponíveis na natureza são consumidos em sua casa? Ou seja, aquele alimento que vem direto da natureza. Pode ser da horta, pode ser comprado no mercado, mas ele não é processado, ele não passa por um processo industrial, não tem conservante, não tem sal, não tem nada. É o alimento que está lá em natura. Quais deles são consumidos em sua casa? Os principais. Quais as principais necessidades do homem primitivo que eram atendidas pela natureza desses povos antigos? O que eles tiravam da natureza que eles usavam? Praticamente quase tudo. Mas deu exemplo. E as moradias, o que eles comiam, enfim. Questão 6. Observe o mapa e escreva quais formações vegetais o Mato Grosso do Sul, nosso estado, apresenta. Então, esse mapa aqui é o mapa da divisão política. Ou seja, onde está o Mato Grosso do Sul? Identifique o Mato Grosso do Sul. Quais formações vegetais o Mato Grosso do Sul apresenta? Então, vocês vão ter que fazer um trabalho de comparação. A gente está aqui, essa região do Mato Grosso. Vocês vão voltar lá no mapa das formações vegetais e vão pegar essa mesma região. Que formações vegetais? Que cores fazem parte do Mato Grosso do Sul? 3, 4? Podem colocar. Aí vocês olhem a cor aqui e escrevam nesse quadradinho aqui do lado. As formações vegetais do Mato Grosso do Sul. Tranquilo? Geografia? Beleza. Agora, história. Na parte de trás da folha ou na outra folha. Marque falso e verdadeiro. As frases abaixo. Então, vocês vão buscar lá na apostila. Lá na apostila vai ter essas informações. Aqui a parte de história. Vamos voltar aqui. Está em primeiro aqui. Começa na página 147. Coloquei aqui priorizar as atividades das 156. Está até as 154, mas tem até as 156. Está lá corrigido naquele conteúdo que foi para vocês. Mas enfim, vamos lá na prova. Questão 7. Marque falso e verdadeiro. Os grupos humanos que migraram para a América vieram rapidamente e ocuparam todas as regiões em pouco tempo? Esses grupos que migraram lentamente lá da África. Os rios foram muito importantes para a locomoção dos povos que ocuparam a América do Sul. Principalmente no atual Brasil. Eu lembro que lá na live eu dei o exemplo da importância dos rios no Brasil. Na importância dos rios nos Estados Unidos, na América do Norte, para a disseminação desses povos aqui na América. Principalmente aqui no Brasil. A caça, a coleta de frutos e raízes, a pesca e a coleta de frutos do mar foram as principais estratégias de sobrevivência utilizadas por esses povos. Lembro, vieram caçadores e coletores. Então eles não produziam pouco do alimento, não produziam quase nada do seu alimento. Então analisem essa. A teoria mais aceita sobre a ocupação da América é que eles vieram com grandes barcos a motores. Será que foi assim que eles vieram os primeiros? Quando nós falamos das teorias da chegada dos humanos, desses grupos humanos aqui na América. Analisem essa também. Falso ou verdadeiro? Questão 8. Na América Central, se desenvolveram vários povos diferentes. Principalmente na região do atual México. Escreva abaixo o nome de 5 povos que se desenvolveram na região. Só o nome deles, pessoal. Ok? Tem lá na apostila. Questão 9. Complete as lacunas sobre as características comuns aos povos que se desenvolveram na América Andina. Ou na América que... América Andina é aquela América que corta a cordilheira dos Andes até lá embaixo. Eles tinham características comuns. Ou seja, costumes que eram parecidos. Então, aí vocês vão completar as lacunas. Os vegetais que eles cultivavam. Vocês preencham aqui. Animais que eles domesticavam. Eles preencham aqui. Então, eram coisas comuns entre esses povos. Construíram grandes e fabricavam. Olhem lá. Procurem na apostila. Eu não posso falar. Se não, eu vou estar dando a resposta para vocês. Não é essa a intenção. Vocês têm que, no mínimo, procurar na apostila. É muito mais fácil do que em sala de aula. Você tem que fazer sem apostila. Ok? Vocês levaram vantagem nessa parte. Nessa atividade da quarentena. Ok? Então, a última questão. Vamos lá. Escreva um texto com o que você achou mais importante. Ou mais interessante. Ou que te chamou a atenção. Sobre as culturas. Ou os costumes. As tradições dos povos da América Andina. Ou seja, todos esses povos que nós estamos estudando. Use as imagens, os textos da apostila. E as informações das cartas, principalmente, para compor o seu texto. Ok? Então, é isso, pessoal. A atividade é essa. Eu acho que não está difícil. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Eu não vou falar as respostas. Mas eu posso orientar vocês na apostila. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Então, tá, pessoal. Fiquem bem. Boa sorte. Façam com calma. Vocês vão ter tempo para fazer. Façam uma de cada vez. Ou seja, hoje eu vou fazer de geografia, história. Amanhã eu vou fazer de português. Depois eu vou fazer de matemática. Quem gosta também de fazer todas ao mesmo tempo. E já encerrar tudo também, faça. Mas façam com calma. Tá bom? O professor vai estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. E fiquem bem. Boa sorte. Tá bom? Abraço a todos. Tchau. Tchau. Tchau.